Timor Institute of Development Studies, Hala o aniversário da Huluk, John Saldanha Foundation, o lançamento do Executivo Education Program. TIT, Hala o aniversário da Huluk, John Saldanha Foundation, o lançamento do Executivo Educação Programa Tama TITS na visão a contribuir para o processo de desenvolvimento do recurso humano e a Railaran. Tuir presidente da Fundação TITS, John Mariano Saldanha, o jornalista Sira IA Salam TITS becora ter saneateten celebração aniversário da Huluk. TITS se continua o Programa Hanesan Ejecutivo Educação Programa Seminário Conabal Lian o Sistema Educação Nacional. O programa da Huluk é o aniversário da Huluk Fundação John Saldanha Foundation, GSF NERF NERF e a oportunidade date de ela corresponde à railar da Huluk a lançamento do programma de educação executiva. TITS againtando TITS e o NERF sabe João Saldanha Foundation, que é tudo lá na Aranha, atuí da União de lá. E depois de lá, continuamos a discussão do seminário com a nova Lian, Lian, o Sistema de Educação Nacional Timor-Leste do União. A gente não está falando, não está falando, não está falando, não está falando, mas não está falando, não está falando, não está falando, não está falando, não está falando. Nós explicamos o curso de economia, negocio, língua, tetum, acadêmico no inglês. O plano é a escola, o ensino básico no nível superior, no nível de qualidade e no nível de qualidade. Nós temos o professor Dr. Willy Tuitzuta, Hanesan, ex-retor Universidade de Indonesia, Husinebe, Oresne, Nudar Asesor, Ihe Ministerio Estatal, HTTN, presisa buka HTTN Lian, o Sistema Educação Nacional. Saya kira memang itu sudah ketetapan konstitusional, bahwa bahasa itu sudah ditetapkan. Memang kalau dari segi pendidikan, temuan secara umum, itu memang selalu dikatakan bahwa sebaiknya anak itu waktu bertumbuh memuasai satu bahasa. Dan biasanya itu bahasa ibunya. Kalau itu memang kuat, maka ada kemungkinan bagi dia untuk pertumbuhannya utuh secara psihologis, kultural, dan lingkungan sekitar. Sebabnya bagaimana kan pertumbuhan anak itu tidak bisa dilepas dari komunitasnya. Jadi dia harus menjadi suatu kekuatan dalam bidang itu, lalu orang berpikir perlu memuasai bahasa ibunya. Seminar ini participa oleh Husi, Sociedade Sivil, membuat Fundasi TITS, inclui dosente DIT HO Ayubi. Jepardo Santos, Jacinta Sikera, STL News.